Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Agora é o seguinte, quero mostrar os produtos da Acrilex, a grande variedade de produtos Onde a Roseli adora mostrar para todos vocês Lembrando que a Acrilex está trazendo uma linha completa de produtos para o Volta às Aulas A gente faz questão de colocar imagens do stand da feira, da escolar, né? Nós estivemos lá para mostrar que a Acrilex tem uma linha completa de produtos Para artesanato em geral, vocês estão vendo aí, fashion color, a tinta acrílica, a dimensional Nós temos aí a chalk e sempre com muitas opções de cores Para que você, artesão, possa explorar todo o seu talento, toda a sua criatividade E a ótima notícia é que a Acrilex está vindo com uma linha completa do Volta às Aulas Então o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, eles vão poder aproveitar em muito desses produtos Que vocês estão vendo aí no dia a dia nas escolas Que produtos são esses, Doutor? Além desses produtos que a gente está vendo de artesanato Eu estou falando do color maker, que é esse marcador Eu estou falando de tinta gouache Eu estou falando de lápis aquarelável Então são muitas opções que a nossa querida Acrilex traz para vocês, professores, utilizarem em sala de aula E para que as crianças possam explorar todo o talento, toda a criatividade deles É muito bom a gente poder mostrar essa enorme variedade de produtos que a Acrilex traz para o mercado de artesanato Mandar um beijo para todo mundo lá da família Acrilex, sempre acompanhando o nosso programa A Ateliê na TV